Olá, amigos do Férias na Flora, a gente está aqui na Califórnia e nós vamos visitar o Parque Nacional do Vale da Morte. Vai uma recomendação bem no início do vídeo. Antes de visitar o Dead Valley, confira no carro o nível de combustível, a água, o óleo e a pressão dos pneus. Tenha bastante água potável no carro, no mínimo um litro e meio por pessoa e alimentos leves. No parque a infraestrutura é bem precária. O Dead Valley, o Vale da Morte, é caracterizado por um deserto de sal, dunas, bendrilendes, vales, desfiladeiros e montanhas. O nome do vale foi dado em 1849 por um grupo de americanos de origem europeia que ficou preso no vale em busca de um caminho mais curto para as zonas ricas de ouro da Califórnia. Embora apenas um membro do grupo ali tenha morrido, o nome se veio devido à aparência seca, sem vida e o calor intenso. Apesar de seu nome mórbido, uma grande diversidade de vida sobrevive no Vale da Morte. O parque possui muitas espécies de plantas, animais que se adaptam às extremas condições de vida desse deserto. É considerado uma reserva internacional de biosfera. Cerca de 95% do parque é área selvagem. É o parque mais seco e mais quente de todos os parques nacionais americanos. Tem o segundo local mais baixo do hemisfério ocidental, a 96 metros abaixo do nível do mar. Na entrada do parque tem uma área com banheiros, um painel com mapa da região, instruções de como se comportar no parque e um totem para pagamento da taxa do parque, que é paga com cartão de crédito. Tentamos efetuar o pagamento e não conseguimos. A princípio, achamos que era o nosso cartão por ser do Brasil e não estava aceitando. Porém, outros visitantes tentaram efetuar o pagamento e não conseguiram. A cobrança deve funcionar quando há um movimento maior de visitantes. A região não existe sinal de celular e GPS por celular também não funciona. Continuamos pelo Dead Valley. Paramos para tirar algumas fotos. Olha o silêncio, não escuto barulho nenhum. Não tem nada aqui, sem celular, sem água, sem energia, sem ninguém, totalmente morto. Quem quiser visitar aqui, tem que vir preparado com água, comida e observar a gasolina do carro. A paisagem é bem desértica. Tem uma grande região de areia bem fina, onde se formam dunas. Depois de chegar em uma altitude abaixo do nível do mar, a estrada sobe pelas montanhas. É um caminho perigoso, com longos trechos de subidas, que forçam o motor do carro, podendo até sobreaquecer. Em alguns pontos, passam próximo de despenhadeiros. Essa é uma região muito utilizada pela Marinha e Força Aérea para missões de treinamento. Vimos um F-22 e um F-16, que conseguimos registrar em fotos. Tem um cânion onde essas aeronaves fazem rasantes e fomos para lá. Acessamos o cânion pelo ponto de observação Father Crawling. Chamada de Rainbow Cânion, Star Wars Cânion, ganhou esse apelido devido às cores das paredes. Vermelha, cinza e rosa, seres similares ao planeta fictício Tatooine. Esse cânion é frequentado por fotógrafos, que aguardam as aeronaves para registrar uma foto. Os observadores estão próximos o suficiente dos aviões para poder ver as expressões faciais dos pilotos. Os aviões viajam pelo cânion com uma velocidade de 200 a 300 milhas por hora, voando menos de 200 pés. Os horários desses voos de treinamentos não são disponíveis para o público. Realmente tem que ter sorte. Como o Rainbow Cânion oferece uma rara oportunidade de proximidade dos jatos militares em voo, o Serviço Nacional de Parques está considerando torná-lo uma atração turística com sinalização e divulgação. Ouvimos vários sons dos jatos em duas horas que ficamos no cânion. Mas, infelizmente, não tivemos sorte e não passou nenhum ali perto. Sabe o que é legal nesse ponto? Todo mundo, quando escuta, começa a procurar o avião. A gente está ouvindo um barulho. Endereços precisos, mais fotos e outras informações, você encontra em nosso blog, que deixaremos o link na descrição do vídeo. Dúvidas? Sugestões? Experiência? Deixe nos comentários abaixo. Temos vários outros vídeos de passeios pelos Estados Unidos. Espero que tenha gostado. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto